Ele não tem o poder de controlar todas as coisas E esse poder pertence a Deus Então o homem quer viver sem Deus Então ele vive frustrado Porque ele não consegue controlar todas as coisas Para que ele consiga o seu objetivo Semelhantemente, a busca por prazer por si só Configura uma prática hedonista e contrária a Deus Muitos são os que buscam a satisfação no álcool Nas drogas, no sexo, etc Tudo terminará no sentimento de vazio e frustração Então o homem busca incensantemente pela felicidade, pela alegria E alguns vão para as drogas, para a bebida, para o sexo Pensando que isso os conduzirá à felicidade, à alegria Os conduzirá a um prazer eterno E vai causar uma frustração neles Porque vão descobrir que tudo isso é passageiro Então o homem que entra aí pelo caminho das bebidas, das drogas, do sexo Um dia ele vai adoecer Um dia ele vai ficar velho E tudo isso terá passado E tudo isso terá acabado E ele vai descobrir que tudo isso Foram apenas momentos que ele julgou Momentos de felicidade, de alegria Mas que na verdade lhe trouxe grandes prejuízos Tanto prejuízo do corpo físico Como da sua alma e do seu espírito Um prejuízo imenso por ele não ter aproveitado esse tempo Para Deus, vivendo com Deus Quem beber dessa água, tornará ter sede João 4, 13 Somente o Evangelho de Cristo pode satisfazer plenamente o ser humano Então Jesus disse Olha, quem toma dessa água, torna ter sede Então a água material que o homem bebe Serve para saciar sua sede no momento Mas depois ele voltará a ter sede Então não adianta o homem vai beber, vai fumar, vai jogar Vai entrar aí pela prostituição, pelo adultério Pelas drogas Mas sempre quando ele tomar bebida Isso poderá lhe causar algum prazer no momento Mas daqui a pouco Vai lhe causar ressaca Vai lhe causar dor de cabeça Vai lhe causar cirrose, uma doença Ele fuma, lhe causa prazer agora Mas depois vai lhe causar problemas Vai lhe trazer um câncer de pulmão Vai lhe trazer tosse Falta de sono Aí pode ser que ele entre pelo caminho do sexo Da prostituição, do adultério Isso vai lhe causar um momento de prazer Mas depois vai lhe trazer um remorso Vai lhe trazer separação da família Vai lhe trazer aí doenças venérias Doenças sexualmente transmissíveis Vai lhe trazer aí grande prejuízo de reações com as outras pessoas E vai ser até uma pessoa mal vista na sociedade Então a pessoa pode entrar aí por vários caminhos Caminho da droga Que lhe causa algum prazer no momento Mas depois vai lhe causar uma grande dependência Ele vai roubar, vai mentir, vai enganar pra conseguir mais drogas Ele vai acabar com tudo que tem Então ele vai destruir tudo que ele produzir Então são coisas que são enganosas Parecem que vão causar uma felicidade Mas uma coisa muito passageira Muito rápida Que se acaba rápido E o homem volta a ter desejo pra essas coisas Pra poder saciar o seu desejo e a sua vontade E é novamente por um momentinho só E passa e ele terá necessidade nova Então Jesus disse A água que eu der Essa não Essa sacia a sede Essa vai realmente saciar o desejo de felicidade Que é o Espírito Santo Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador Você beberá dessa água O Espírito Santo vai morar em você E você sentirá prazer, alegria, felicidade Que você não encontrou em nenhuma dessas outras coisas Tópico 2 Evitando a falsa prosperidade e o ativismo Em Eclesiastes 2, 4 a 11 Salomão desconstrói a ilusão daqueles que buscam nos bens terrenos A razão fundamental para a vida A falsa prosperidade leva o homem a correr desenfreadamente Para acumular riquezas Alcançar elevadas posições na sociedade E obter notoriedade e fama Tudo isso, conclui o sábio É correr atrás do vento Então agora Salomão fala sobre O materialismo Sobre o trabalho que a pessoa faz Trabalha, trabalha, trabalha Se esforça, passa às vezes até a noite Sem dormir, pensando em ganhar mais dinheiro Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro E isso não lhe traz felicidade Pode trazer notoriedade Fica uma pessoa famosa, conhecida Uma pessoa rica Que tem aí muitos amigos interessados em seu dinheiro Uma pessoa que tem autoridade Que comanda pessoas Então a pessoa pode buscar aí desenfreadamente Esse prazer em ganhar mais dinheiro E trabalhar e trabalhar E mostrar aí sua sabedoria para ganhar dinheiro Mas isso não vai lhe trazer a real felicidade Ele não vai conseguir ser feliz com isso Ele não vai alcançar realmente A alegria da sua alma Por causa disso Porque ele falta o principal Falta Deus Não adianta essa realização material O homem precisa da sua realização espiritual Só encontrada em Jesus Cristo Você precisa de paz com Deus Você precisa de Jesus Então Salomão diz que isso aí É correr atrás do vento A pessoa corre, 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 corre E não consegue segurar Então tudo vai se acabar Nada que você trabalhou e conseguiu construir E vai com você Para onde você vai Após a sua morte Por outro lado E não menos danoso É a prática de um ativismo impiedoso Que pode estar nas esferas da profissão Ou de qualquer outra prática Eclesiastes 2, 17 a 23 Isso também é correr atrás do vento O trabalho quando empreendido racionalmente Não nos desumaniza Mas nos faz crescer como pessoas Então esse ativismo aí Tanto político, né Como religioso Ou artístico Então isso que a pessoa se dedica totalmente A essa coisa Ao invés de ser uma felicidade ou alegria Torna-se danoso para o ser humano Ao invés dele encontrar a paz A felicidade em Deus A alegria em Deus Esse descansar em Deus Então fica uma pessoa impiedosa Fica uma pessoa que não tem conhecimento de Deus Não tem aí uma harmonia Uma intimidade com Deus Não sente alegria, prazer de estar com Deus Então essa pessoa tem apenas uma religião Ou então um ativismo aí Político ou artístico Mas isso não lhe causa prazer e alegria na verdade E ele vê que ele está correndo atrás do vento Porque toda essa dedicação para isso Não lhe traz felicidade Não lhe traz alegria Não lhe traz contentamento Não lhe traz nenhum conhecimento maior de Deus Então isso é frustrante para o ser humano Ele corre e corre atrás de uma coisa E acaba não alcançando a felicidade que ele achou que ia alcançar Então veja aí, por exemplo, a pessoa se dedica à política Entra pela política e vai se dedicando, se dedicando cada dia mais Acaba por mentir Acaba por enganar Acaba por fazer coisas erradas Tentando cada dia mais Ser mais famoso, ganhar mais dinheiro Se destacar mais na sociedade E mesmo assim, não consegue ser feliz Correu atrás do vento A conclusão aí diz Vimos que há um tempo para todas as coisas Esse tempo é extremamente precioso para ser desperdiçado Por conta da transitoriedade da nossa existência Devemos saber usar bem o nosso tempo Seja buscando conhecimento Seja desfrutando da campania de nossos familiares E principalmente servindo ao Senhor Somente Deus é eterno E somente Ele deve ser o centro de nossa busca Então existe um tempo para todas as coisas Deus já deu esse tempo para nós Então nós devemos dedicar esse tempo para agradar a Deus Para fazer a obra de Deus Enquanto fazemos as coisas necessárias aqui na Terra A nossa subsistência Mas sempre reservando o tempo para Deus E sempre com o propósito de agradar a Deus De fazer a obra de Deus De servir a Deus Então nós devemos usar bem o nosso tempo Tanto aí na companhia dos nossos familiares Como na igreja Como na igreja Como no nosso trabalho Desfrutar bem desse tempo Aproveitar bem esse tempo Não gaste o seu tempo com coisas que não dão proveito nenhum Que não causam edificação nenhuma Que não vai levar ninguém a ser melhor do que é Então não gaste o seu tempo com essas futilidades Não gaste o seu tempo aí passando Duas horas na frente da TV Vendo um futebol Não gaste o seu tempo passando na frente da TV Duas horas vendo novela Filmes pornográficos Ou então na internet Aí no Facebook Ou qualquer coisa assim Que vá gastar o seu tempo Que você poderia aproveitar esse tempo Por coisa melhor Por exemplo, lendo a Bíblia Evangelizando Orando Então coisas que causariam edificação Que uniriam você mais a Deus Então gaste o seu tempo melhor Faça alguma coisa para Deus Aproveite melhor o seu tempo A vida é muito curta Então Deus deve ser o centro Deve ser o nosso objetivo Estarmos para sempre com Ele Lá no céu Lá na Nova Jerusalém Então invista nisso Pense nisso Gaste o seu tempo com Deus Aproveite melhor o seu tempo Com Deus Todo o tempinho Que você tiver Que estiver livre Invista esse tempo em Deus Leia a Bíblia Ore ao Senhor Faça alguma coisa Pela salvação das pessoas Vamos orar agora Se você deseja entregar sua vida a Deus É sua oportunidade Vamos orar juntos Se você deseja Agora Pedir a Deus Que lhe dê mais sabedoria Para aproveitar melhor o tempo Peça isso agora a Deus Vamos orar Pai querido Em nome de Jesus Abençoa Senhor aos ouvintes E aqueles que também assistem Ó Pai querido Em nome de Jesus Ajuda-os Alegre-se em servir o Senhor Pai querido Em nome de Jesus Recebe Senhor Essas vidas Que se chegam a Ti Escreve seus nomes No livro da vida Abençoa poderosamente Ó Pai Aqueles que se chegam a Ti Agora Pedindo sabedoria Para gastar melhor o tempo Para viver melhor Aqui na terra Trazendo proveito Para o seu reino Pai querido Em nome de Jesus Ajuda essas vidas Orienta Senhor Pai Nós queremos te pedir Senhor Que o nosso tempo Seja mais proveitoso Para Ti Ó Senhor Guia-nos Segundo a Tua vontade Segundo o Teu desejo Senhor Para que nós possamos Agradar a Ti Para que nós possamos Estar para sempre Um dia com o Senhor Pai querido Ajuda o Senhor Dar-nos sabedoria Inteligência espiritual Ó Senhor Ajuda essas vidas Que agora se chegam a Ti Interessados Em trabalhar para Ti Em produzir alguma coisa No Seu reino Senhor E vou